Se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos e novos vídeos. Eu recebi um comentário que trabalha no canal abaixo de Youtube, só que se inscreva no canal e ative o vídeo. Estou a notícia no canal, e não se esqueça de uma notíciageira. Mas eu tenho que se inscrever em. Então, eu vou se inscrever no canal, mas eu tenho que se inscrever no canal. Eu não sei mais, não sei. Amor que você está? Oh, 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 oh. Não? Amor meu, amor meu. Não está em volta, eu não sei.